Seis do onze, mil novecentos e quarenta e cinco, dois do quatro, de dois mil e dezessete. Eu só queria entender Não sei por que nem pra que Esse vazio dentro do coração Mas eu pude perceber Eu pude compreender Que eu tô sentindo um pouco de solidão Mas com um gesto singelo Eu canto esse triste verso Que é passagem de minha vida Confesso, me libertei Agora me recuperei Tô pronto pra curar essa ferida Tô pronto pra curar essa ferida Oh pai Eu te amo como ninguém Se for chorar vou fazer sogui também Eu sou teu filho do amor, teu refém Papai do céu te abençoe, amém Oh pai, oh pai Eu te amo como ninguém Se for chorar vou fazer sogui também Eu sou teu filho do amor, teu refém Papai do céu te abençoe, amém Graças padre Obrigado 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 Obrigado